Olá figurinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo convencendo a sua mãe comprar os materiais dos sonhos. E eu tô aqui na loja Caçula! Uau! Quanta coisa! Nossa! Olha! Um estojinho! Ele já veio junto com lápis! Pode comprar, por favor! O que é isso, Maria? É um lápis, um estojinho que já vem com lápis! Por que a gente não compra esse aqui? Esse aqui é melhor! Esse aqui, filha, eu gostei mais porque ele é mais baratinho e serve! Mãe, esse é muito melhor porque ele vem em uma caixinha de vidro e ele fica em pé em cima da mesa! Ah, filha, mas eu não vou levar isso não, esse tá muito caro! Não adianta fazer essa carinha, essa carinha não me convence mais! Mãe, se você comprar esse lápis eu vou ser a melhor aluna de arte! Tá bom! Dessa vez você me convenceu! Pode levar! Nossa! 24 canetinhas vai e vem! Eu quero, mãe! Deixa eu ver, filha! Aqui! Deixa eu ver! Canetinha vai e não vem! Não vou levar não, filha! Tá muito caro! Mãe, leva, leva! Eu prometo que você é a maior desenhista da sala! Hum, mas você sempre foi a maior desenhista da sala! Eu desenho mal! Não, você desenha lindo, filha! Por favor! Hum... Olha só, você vai tirar nota 10? Vou! Em todas as matérias? Sim! Sabe o que vai acontecer se você tirar nota 6? Sei! O que que vai acontecer? De castigo! Filho, eu tô tirando 6, vai ficar de castigo! E seu videogame vai ficar comigo! Pra que você recupere e abra tudo! De castigo! Tá bom, já que você vai tirar nota 10 em todas as matérias, eu vou... Pode levar! Levar! Olha! Mãe, leva esse daqui! Esse aqui não quebra! Ah, filha, mas aí você acaba junto das cores! Vamos levar esse aqui? Que esse aqui é bem mais baratinho! Mãe, mas esse aqui não quebra! E meus materiais todos quebram! Meus materiais todos quebram! Por favor! Eu vou levar dessa, tá bom? Mas esse aqui também tem apontador! Quer ver? É verdade, né? Deixa eu olhar aqui! Mãe, é baratinho! Três reais só! Filha, mas o outro é três reais, né? Mãe, mas esse aqui é de madeira! Não quebra! Vai durar até minha faculdade! Ai, Maria! Tá bom! Você me convenceu! Ei! Deixinha, dá! Já sofri você! Já sofri você! Já sofri! Mãe, olha só! Você sabe o que que é isso? Que meleca! Ai, melequento mesmo, Maria! Pode botar que isso aí não tá dentro da lista do coleão! Ai, mãe, é muito legal! Pode comprar, por favor! Filha, hoje a gente vai comprar só material escolar e essa meleca não tá na lista de material escolar! Tá sim, ó! Não, filhinha, não tá não! Tá sim, mãe! Isso aí a gente deixa pra comprar no dia do seu aniversário de presente, tá? Ah, por favor! Não, filha, bota lá no lugar, não vou levar não! Não adianta fazer biquinho, não vou levar! Vou levar só livro e caderno que tá na lista! Hum, tá bom! Pode botando no lugar, fechadinho como tava! Dessa vez eu perdi! Mãe, a minha lista tá falando que tem que comprar massinha! Compra! Deixa eu ver! Ah, filha, mas essa daqui é muito cara! Mamãe vai levar essas aqui que estão na lista! Tá bom? Essa daqui é baratinha! Vamos colocar pelo essa! Pela grandona? Aham! Deixa eu ver! Hum, tá bom! Eu vou ficar com essa daqui! Essa daí você bota lá no lugar! Ah! Vamos ficar com essa! Não, vamos ficar com essa daqui que é menorzinha! Mãe, você pode levar essa caneta pra mim? Se eu errar de caneta, prova, eu posso apagar com isso aqui, ó! Vamos marcar texto de caneta! Maria, isso aqui é um corretivo, mas você não faz prova de caneta! Você faz prova de lápis, então eu não vou levar! Bota no lugar! Mãe, mas tem que fazer a prova de caneta! Por favor, eu prometo que eu faço a letra mais bonita da sala! Então você não vai precisar de corretivo que sua letra vai ficar bonita! Bota lá no lugar! Hum... Tá bom! Já que você não vai levar aquela caneta, pode levar esse marca-texto pra mim? Hum, deixa eu ver aqui! Ah, só um tá bom, filha! Só um, Bri! Por favor, mamãe! Quanto mais marca-texto eu tiver, mais livro eu vou marcar! Então eu vou ler muitos livros! Hum... Tá bom! Pra uma boa leitura, vale a pena ter muito marca-texto! Pode levar, Maria! Ai, lápis e caneta tem tantas opções! Nossa! Mãe, eu quero levar esse aqui! Pode? É, filha, esse aqui tá bem legal! Já vem caneta, que você não vai usar, mas eu vou, apontador, lápis e tá! Pode levar, filha! Eu também quero levar esse aqui! Mas por que você quer levar esse, filha? Ele é bonito! E é lápis! Ah, não precisa não, filha! Aqueles três já tá bom! Mãe, mas olha só, eu vou arrasar na escola! Ele é velhinho e aqui tem um coraçãozinho! Eu vou arrasar! É, ele é bem bonitinho mesmo, Maria! Tá bom, pode levar esse aqui também! Êêêê! Êêêêê! Por favor! Filha, você já tá levando dois, é muito! Esse aí não precisa levar não, tá? Mãe, se você levar esse lápis, eu prometo que eu aprendo todas as tabuadas desse ano! É só esse aí? Aham! Ele tem glitter aqui, as borrachachinhas, e as borrachinhas são muito lindas! Tá bom, Maria! Êêêêêê! Mãe, mãe, eu quero! Pode comprar! Que caderno é esse, filha, que eu não tô vendo? Ele é da Gatinha Marie, olha! Ah, ele é bonitinho, né, filha? Uhum! E será que tá na sua lista de material? Tá! Tem adesivos, tem muitas coisas! Realmente esse é bem mais bonito, filha! Esse aqui menorzinho é quase o mesmo preço e não tem tanta coisa legal! Então pode levar esse aqui? Tá bom, você me convenceu! Vou levar os dois! Esse aqui é muito bonitinho! Tá bom, vou levar os dois, tá bom? Esse aí também pode? Tá bom, pode levar também! Êêêêê! Música Essa figurinha não é fácil, conseguiu convencer a mamãe, hein? Agora vamos pagar! Gente, isso tudo só é uma brincadeira! Compra tudo o que for necessário! Se não vai gastar dinheiro! Uh! Mas então figurinhas! Esse foi o vídeo! Espero que você gostou! Deixe seu like, se inscreva no canal e beijos no coração! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Êêêêêê!